Foi realizado um estudo nos Estados Unidos para fazer uma correlação entre o aumento da renda das pessoas e o percentual delas que se consideram muito felizes. O que foi verificado é o seguinte, mesmo com a renda crescendo exponencialmente durante os anos, a taxa de pessoas que se consideram muito felizes permaneceu sem nenhuma alteração na faixa de 30%. Olha, a gente sabe que quando falta dinheiro para a gente, isso acaba trazendo preocupação e infelicidade. Mas após suprir o básico, se esse progresso econômico adicional não traz uma felicidade também adicional, qual que seria o verdadeiro segredo para uma vida mais feliz? Intrigados um pouco com essa situação, o autor do livro e outros psicólogos começaram um estudo que durou vários anos para tentar identificar quais eram os momentos em que as pessoas se diziam se sentir realmente felizes e realizadas. Após isso, o resultado do estudo mostrou algo muito interessante. As pessoas, mesmo sendo de diferentes lugares do mundo e de atividades completamente diferentes, deram relatos muito similares de como esse momento feliz e realizado realmente se parecia. Então, desde dançarinos, escaladores, professores de yoga, músicos, deram um relato muito similar. Essa descrição foi tão parecida que os pesquisadores chamaram esse momento de situação de flow ou fluidez, que é um estado que, de uma forma geral, faz com que as pessoas se sintam tão envolvidas e dedicadas à atividade que elas estão fazendo, que os pensamentos delas acabam se silenciando e todos os sentidos do corpo tomam conta da situação. E a partir daí, todos os movimentos e as ações delas passam a ocorrer de uma forma natural, fluida, de uma forma que os praticantes se veem como entidades não separadas daquilo que estão fazendo. Então, só para você ter uma ideia um pouco mais próxima do que eu estou falando, segue aqui o relato de um músico quando ele está nesse estado. Você fica no estado de êxtase de tal modo que você nem sente que sequer existe mais. Eu vivi isso várias vezes. Minha mão parece mover independente do meu corpo e eu não tenho a menor interferência no processo. Eu apenas fico lá, assistindo em fascínio, e a música apenas flui. Então, assim, o autor do livro explica que isso acontece porque a gente tem uma capacidade limitada de processamento de informação, que é em torno de 110 bits por segundo. Então, por exemplo, para você entender o que eu estou dizendo agora, você precisa de em torno de 60 bits por segundo. Mas se, ao mesmo tempo que você está vendo esse vídeo, você estiver, por exemplo, mexendo no Facebook, provavelmente você vai perder muito da informação que eu estou passando para você, porque o Facebook vai também consumir uma outra parte da sua atenção. Então, quando, por exemplo, você vai tocar um instrumento como esse músico toca, você precisa prestar atenção em tantas coisas como o movimento dos seus dedos, a qualidade da música que está saindo do instrumento, que se você não prestar atenção totalmente no que você está fazendo, você perde contato com o instrumento e com a música que você está produzindo. Então, assim, para você conseguir realmente utilizar a sua atenção total para algo e entrar nesse estado de fluidez, você precisa, antes de tudo, fazer uma atividade que desafie você e você tenha a habilidade mínima para tentar cumprir esse desafio. Então, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui. Então, assim, o estado de fluidez, ele só acontece quando o desafio é no mínimo intermediário e ele exige de você o máximo da sua habilidade. Mas, assim, olha os outros quadrantes. Quando a sua habilidade é muito maior do que o desafio, você fica em um estado tranquilo, sob controle. Quando o desafio é muito maior do que a sua habilidade, você fica ansioso, porque você sabe que você não tem habilidade para conseguir cumprir o objetivo. Mas, o pior dos quadrantes é esse aqui. Quando a sua habilidade requerida é muito baixa e o desafio também é muito baixo, você entra num estado de apatia e de tédio. É nesse quadrante onde entram normalmente aquelas atividades passivas, como assistir televisão e ficar nas redes sociais, porque elas não desafiam você. São atividades que consomem seu tempo e não exploram todo o seu potencial. Então, assim, não necessariamente você precisa estar num jogo, num esporte para vivenciar esse estado de fluidez. Mas, às vezes, até nos momentos ditos tediosos, como às vezes no trânsito, no metrô ou na fila do banco, você pode treinar a sua atenção para o que está acontecendo externamente. Então, pensa bem. No último vídeo que eu fiz da Única Coisa, a gente falou daquele mito dos multitarefeiros. Quantas vezes você não vê uma pessoa que está almoçando e ao mesmo tempo olhando o smartphone? Então, nesse momento, a atenção dela está dividida. Então, a comida deixa de ser tão saborosa. Então, assim, a partir desse problema da multitarefa, eu comecei a tentar me treinar a sempre estar presente. Então, no metrô, eu começo a prestar mais atenção no comportamento das pessoas. Às vezes, eu estou sentado na fila do banco, eu começo a prestar atenção na minha respiração, sentir os sentidos do meu corpo. Isso ajuda muito a eu me sentir mais calmo no controle dos meus pensamentos. Então, assim, para fechar, independente do que você faça, treina sempre a sua atenção para dedicar ela inteiramente para algo que tenha significado, prazer e que, acima de tudo, que desafie você, seja no seu trabalho ou no seu hobby. Quanto mais você se desafia, mais treinada fica a sua atenção e menos energia você acaba dedicando para pensamentos negativos e improdutivos. Então, assim, a qualidade da experiência que você tem na sua vida, ela depende diretamente de onde você direciona a sua atenção. Esse livro Flow, com certeza, é um dos livros mais legais que eu já li. O único problema é que ele não está disponível ainda em português, somente em inglês. Então, eu vou fazer o seguinte. Se você fala inglês, eu vou deixar um link na descrição para que você possa adquirir o livro. E se você não fala inglês, eu vou deixar outros dois links. Um deles é um link para a palestra do TED, desse mesmo psicólogo, que tem legendas em português, e um artigo do Seiti Arata explicando um pouco desse conceito de flow também, que eu acho muito bacana. Então é isso. Muito obrigado de novo pela visualização. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para receber Ideias Transformadoras toda semana. E a gente se vê em breve. Um abraço.